A secretária de Cultura, Laiane Patrícia, ao término do segundo Elesbão Junino, qual a avaliação, secretária, a ser feita do evento? Boa noite. Boa noite, Zé Neto. Eu só queria agradecer o pessoal de Elesbão, que foi um evento muito bom, superou todas as expectativas, e só agradecer o evento e superou todas as expectativas, e no próximo ano vamos melhorar muito mais. Você sabe de que maneira essa receptividade do público que compareceu, em peso, e fazendo uma comparação, como é que você viu essa mudança drástica, porque, como você observa, só teve uma evolução do ano passado para cá. Isso, Zé Neto. Só queremos agradecer o público, que aumentou muito mesmo, que como você viu, no primeiro dia teve a feira, muita gente, várias apresentações de vários estados, e no último dia, foi hoje, várias quadrilhas. Agora, esse ano também, fizemos uma quadrilha do CRAS, que superou todas as expectativas. Bom, a primeira-dama e secretária da Assistência Social, Glicélia Barbosa, e a secretária de Educação, Maria Reis, te antecederam aqui na entrevista, e eu perguntei com relação ao dia de ontem, da feira. Vou formular a mesma pergunta. A análise que você faz dos trabalhos de ontem, da feira, como é que você viu? Foi muito positivo. Teve os estandes de cada estado, foram todos os estandes muito visitados, e cada estado tinha uma apresentação ligada à cultura de cada estado. Superou todas as expectativas, foi muito bom mesmo. Só teve um agradecimento. O engajamento das escolas, de uma equipe no todo, para que o evento alcance realmente sucesso. Verdade, Zé Neto. Nós trabalhamos sempre em muita parceria. a Secretaria de Educação, Educação, Cultura e Social, e a Educação com todas as diretores, e todos os diretores, coordenadores de todas as escolas, só temos a agradecer. É sempre difícil se autoavaliar, mas algumas pessoas têm elogiado o seu trabalho. E você, em particular, recebe isso de que maneira? É muito bom. No começo foi muito difícil, mas foi muito bom. Também eu tenho ajuda muito, a cultura é no prédio do Crais, e a gente trabalha sempre em parceria com a Gricelli, e ela tem me ajudado muito. Só tenho a agradecer a ela, que a gente tem trabalhado muito em parceria. A mensagem aí para a equipe? Eu só tenho a agradecer. Todo mundo, a equipe trabalhou, todo mundo em ganchar, todo mundo junto. Obrigada.